Eu falo a galerinha, Microsoft na área daquele modelo e hoje a gente vai para a terceira e última corrida do nosso campeonato com o Subaru Eu estava mexendo aqui nas turnagens, fui lá no canal do parceiro nosso, o Muka Romero, muito tempo Fui lá assistir um vídeo dele falando e explicando como funciona e essas partes aqui Eu achei interessante, dei mais ou menos uma configurada no carro para ver como é que ele vai se sair E tomara que dê certo, tá ligado? Eu tenho algumas coisas bloqueadas no carro, acho que vai dar certo, acho que vai dar ruim, acho que vai dar bom Também tem como pegar tunagem de alguém, mas eu quis fazer a minha para aprender de novamente Porque eu desaprendi como funciona isso daqui A corrida, querendo ou não, tem uns quilômetros bons, eu não conheço essa corrida Que alame, Grand Prix, não conheço essa Que alame, eu acho que é assim que se pronuncia E vamos que vamos fazer um treino para ver como que está saindo o carro Depois dessa configuração, partiu Eu estou tentando fazer esses ajustes, rapaziada Porque querendo ou não, a gente não pegou ainda a primeira posição E eu acho que para a gente ser campeão, a gente precisa ficar em primeiro O cara do Civic e o cara do Cadillac, eles tem que ficar pelo menos em quinto, tá ligado? Então assim, a coisa está séria Eu vou iniciar o treino, só para a gente dar uma olhada como é que o carangão está Depois dessas novas atualizações Eu ainda não vi a pista, não sei como ela funciona Então tem que pegar também a linha de traçado dela E vamos que vamos, mano Três voltinhas aqui só para dar uma esquentada na quebrada, tá ligado? E você, já faz favor para nós já arregaça o like aí daquele jeito Vamos ver como é que ele ficou Mano, não está fazendo com o voo mais não Nossa, a curva é bem fechada Aí, não, vou fazer com você Vamos ver quantos quilômetros por hora ele vai dar Eu botei a segunda um pouquinho mais tranquila Vou passar aqui mesmo Metei um pouco mais quente ali Rapaz, a pista é bem diferenciada Devia ter passado mais por dentro ali Mas agora a segunda está envolvente A segunda não estava envolvente, vocês lembram? Eu estava metendo a terceira ali E ele ficava meio solto Deu bom, deu bom É uma pista bem técnica, né? Olha Eu acho que eu conheço essa pista sim, mano Se aqui tiver um descidão Vamos ver Eu só não lembrava o nome, eu acho Quando você não conhece o traçado da pista Você fica bem perdidão Eu sei pra que que eu gravo primeiro Ele vai trabalhar É, mano O carro está bem grosso Eu tenho que fazer 2,7 nessa volta aqui Vamos ver se a gente vai conseguir Já de primeiro Nossa Fiz aqui Foi horrorosa Pelo menos agora a segunda está funcionando do jeito que eu queria Jogava uma segunda aqui pro carro Fazia Aqui eu já passei Vou fazer mais 3 voltinhas Pra vocês verem mais ou menos Como é que vai ficar Bora Bati 2,9 Não, não está funcionando Não está funcionando o que a gente quer Fiz 2,9 0,23 Tem que bater 2,7 0,28 Estou dando uma apertada mesmo no carro aqui Olha, cheguei até perto do Supra agora Bati Já bati Já bati bastante Nossa, eu estou na frente do negócio Já estou no segundo e nove O que eu fiz a primeira vez O carro está potente Bora, meu filho Nossa, perdi o segundo e nove Precioso Precioso Mas eu vou conseguir bater Eu vou conseguir bater Bati Fiz 2,7 187 Não foi bem na beirada Pelo menos meu carro está andando mais com ele Minha segunda agora está funcionando Pelo menos meu carro está funcionando Pelo menos meu carro está funcionando Pelo menos meu carro está funcionando Mais eu vou parar É, rapaziada, eu acho que a gente vai fazer um pouquinho mais baixo, mas... O céu é muito aberto. Vamos ver, última volta, eu fiz dois e seis e vinte e sete, demorou, vou tirar minha cama daqui. Paguei nono porque eu tomei uma penalidade, eu achei legal esse negócio de ter que editar o grid, eu só queria editar isso aí se a gente fazia só uma classificação maneira, aí ia ser interessante. Primeiro colocado é o minicúper, segundo é esse camarada aqui que eu acho que é o cara que vai dar trabalho, tá, vamos correr, vai. É difícil fazer ultrapassagem nessa pista aqui, mano, ainda mais com três voltinhas, mas vamos embora, aí, de noitão, toma ali, de noitão aí pra cara dentro, bora. Rapaz, eu ultrapassei ninguém pra jogar por dentro aqui. Joguei por dentro, já sumi já aqui na posição. Olha o que que eu fiz, velho, ó o outro aqui, que ficou azul, né. Perdi posição pra caramba agora. Nossa, fui pareia, velho. É, eu vou ser campeão nisso aqui não, agora que ferrou mesmo, ferrou geral. eu fiquei olhando pros caras, eu fiquei olhando pros caras, mano, e esqueci de frear, velho. Correria de recuperação, mano, três voltinhas. O bom é que o primeiro tá ali, eu tô vendo mesmo. Quinto colocado apertou, hein. Meu carro não tá bom de curva, velho. Também deve ter catado areia nos pneus ali e tudo. Tô, meu carro não tá bom de curva, velho. Tô, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tentar entrar mais quente, mano. Esse Mini Cooper aqui já tá no papo. Tô buscando ele aqui, meu dedo. Já foi. Foi essa pista, foi essa aqui que tudo começou. Pô, até que minha configuração ficou boazinha, mano, comparado a galera aí. Soltei um pelinho tiquim, mas tamo junto, tamo na bota. Eu acho que dá pode, hein. Eu acho que dá pode. Não dá, mano. Tô errando com a super rouba, mano. Eu tô com bastante aceleração, mano. Retomada de curva tá boa, tá ruim não. Mas eu não tô acertando a curva, velho. Olha que o 370... Que o 370Z tá como? Eu tô um ponto dele, mano. Todo mundo serve juntinho aqui, tá? Ah, eu vou arriscar. Arrisquei. 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 Tô por dentro. Ha! Doijão, você me desculpa, viu? Mas eu quero você também. Vou jogar por dentro. Ah, moleque! Que ultrapassagem foi essa, Sol? Fala pra mim. Ha! Tamo bem, tamo bem. Só cadenciar. Mano! Fizemos 207,9. Melhor volta. Vamos tentar fazer agora. Uma volta mais da hora aqui. Nossa! Bora! Essa triste... Essa... Essa volta minha, mano. É uma das piores que eu já fiz. Bora! Tchau! O que é que é que é? Tchau! 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 E aí! Eu passo! Ô, o Subaru tá completo, mano. Se a gente for campeão desse campeonato aqui, eu vou ficar felizão. Vai ser bom, vai ser bom. Vambora. Só no toque. Ó, depois que eu acertei a segundinha desse carro, ficou gostosa, tá? Precisava de uma segunda esse carro, mano. Ele tá precisando de uma segunda. Não é nada. Oi, faz isso não, Michael. Faz isso não. Você bagunça minhas ideias desse jeito. Faz que eu largo o carro ali agora, no meio da pista. Só cadê esse ar? Essa aqui tá pra nós, pessoal. Não precisa ter freado ele, não. Demola. Boa, garoto. Vamos que vamos. Campeão, né? Se o Dodge Charly já estiver na frente, nós é campeão. Tem quase certeza. Eu fiz dois. Nossos caras lá fazendo um tempo muito bosta. Nossa, eu tava andando, mano, nessa pista aqui. Depois do acerto de canal, do acerto do carro, ficou bom demais. 28 pontos. Tá. Ó, 78. 78. 78. 78 significa que eu fico campeão, então. Da copa. Ah, moleque. Primeira vez aí, ó. Dodge Charly, miniculpa. Deixa eu ver. Ó, ganhamos um nível de piloto aí. 13 mil. Parabéns. Ganhamos nosso primeiro troféu da Copa dos Construtores. Ganhamos. É um bom modo de começar a nossa coleção. Ótimo. Já temos um troféu, mano. Primeiro troféu aí do rolê. Eu fiquei mais caladinho nessa daqui. Mas deu bom. Deu bom. Deu tranquilo. A gente tentando buscar o que te dava pra buscar. E deu Brasil. Subarão campeão da Copa dos Construtores. Agora, qual que a gente vai escolher agora? Vamos continuar. Deixa eu ver qual que são as copas que tem. E aí, você vai decidir aí pra nós. Quem tiver mais comentário, a gente começa, tá? Vamos ver aqui. A gente pode escolher. Cada turnê da Copa dos Construtores contém várias séries de grupos de carros. Ó, prêmio de fidelidade. Cada um com um desafio exclusivo pra superar as pistas e a sua concorrência. Ó. Ao completar os passeios, você desbloqueia prêmios exclusivos. Volte sempre, pois novas turnês com novos prêmios são lançados regularmente. Tá. Temos aqui. É. O do Golf. Desempenho prático. Temos os esportes. Ah, não. Eu só tenho esse aqui pra ir. Ah, então o próximo é com o Golf. Eu acho. Não sei qual que o carro vai ser. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Fica amanhã, 3 horas da tarde. Sai outem. Então, acompanha a maratona. Essa saga aí. Você que gosta da gente correndo aqui. Eu acho muito da hora também. É nóis. Valeu.